E aí galera, beleza? Olha aqui, nós aqui de novo, eu, Manézinho, falando diretamente de São José do Rio Preto e o Douglas Forte abraço a todos, vão lá pro canal do Mané Tá vendo, o Douglas é um inscrito nosso, ele acabou de fazer o test ride nessa Tiger 900, ele e a esposa Fabiana, né? Sou de bola É Fabiana, Amanda É Amanda, né? Eu não sei de onde que eu tirei pessoal, Fabiana, mas ó, ele andou com a moto e adorou Então eu tava esperando ele chegar pra fazer um rolê com a 900, pra falar um pouquinho dessa moto pra vocês Você gostou, né? Top! Agora é minha vez, pessoal Valeu, valeu Douglas Douglas e Amanda, pessoal É isso aí, meus inscritos, eles vêm aqui, pessoal, pra testar as motos na Triumph E aqui, o gostoso da Triumph é isso, você vem, você faz o teste ride, o Douglas tá tentando comprar uma moto Ele ficou em dúvida, ele andou na 660, ó, tá vendo? Ele veio por causa da 660, andou na moto Apaixonou Aí ofereceram pra ele dar uma volta nessa, que ele achou interessante também, que ele tá decidindo qual das duas Ou ele fica com a 900 ou com a 660, beleza? Nós vamos fazer um rolêzinho Na 900 Nessa Tiger aqui Show Aqui ó, liguei a corrente, beleza? Padrão Triumph, pessoal Você vai pegar, apertar a embreagem E dar partida Ó Ó Vamos lá, pessoal Vamos fazer um, vamos curtir um pouquinho a moto Fazer um rolinho Ó, Douglas e o Davi, né? Edivaldo Pessoal, eu tô esquecendo o nome hoje Edivaldo e Douglas O Edivaldo comprou uma Tiger, pessoal Daquelas, daquela ali, ó, 660 Vamos dar uma volta, pessoal Nossa, que moto gostosa Essas motos é alta E eu curto demais, pessoal Uma das coisas que eu acho interessante Nas motos da Tiger É o sistema de garantia De revisão delas, né? São Essa aqui, se eu não me engano É a cada 10 mil quilômetros que você faz revisão E é uma revisão assim Você nem olha e você troca Você troca só nas revisões É lógico Tem gente que gosta de trocar o óleo Um pouco, um pouco antes, né? Mas Você pode Trocar somente nas revisões Sem problema nenhum Garantia do fabricante, tá, pessoal? Mas tem o óleo correto Que você põe nessa moto Deixa eu parar aqui Pra fechar minha jaqueta Que o vento tá entrando Embora a bolha tá Tá erguida Mas eu tô sentindo um vórcio de vento No peito, aqui, do lado E a jaqueta tá Vou pegar a pista, pessoal Não vai dar uma voltinha na pista, tá? Parei a moto Aqui, ó Muito aberto, ó Deixa eu pôr o óculos pra dentro Galerinha, aí Pra não voar nada Parei a moto Fechei aqui a jaqueta Agora sim A minha jaqueta de semicouro É semicouro Ai, ai Ó, tô com o Quick Shift, tá, ó Não preciso usar embreagem É só trocar as marcas Com o Quick Shift Você tem essa vantagem, pessoal É muito conforto, né? Então você pode instalar o Quick Shift Nessas motos também E o gostoso dessas motos aqui Além do conforto, né? Que é excepcional É essa sensação de você tá montado numa moto Parecendo um Golias Parece que você tá num Você parece um Titã Daqueles, né? Parece que você tá sentado num Num elefante, pessoal Olha aqui Que imponência, né? Muito gostoso isso aí Agora ela vai pegar a rodovia ali na frente Só que aqui eu não posso acelerar muito Porque tem radar, sabe? Essa moto aqui Ela tem nível de pilotagem, né? Ela tem a suspensão eletrônica Você pode regular Quatro níveis de carga De suspensão Que você pode pôr Ela tem esse painel aqui Que você também pode sincronizar com o Bluetooth Com o seu capacete Com as tuas músicas Com as tuas playlists Você pode comandar tudo através do joint stick Aqui no, né? Aqui no joint stick, ó Aqui, ó Selecionar a tua música da tua preferência Ouvir ela Trocar a música Atender um telefone Tudo certinho Você pode fazer também o controle do GPS, né? Através de O sistema de curvas Aparece no painel ali, pessoal Pra você poder se direcionar nas curvas Pra poder chegar no seu destino Então tem o GPS também Entendeu? É muito legal Muito legal mesmo Fora as outras coisas, né? Que ela tem Essa moto tem O freio dela É ABS Tem o sistema de embreagem É... Que é assistida E deslizante Que não deixa travar a roda, né? Então tem muita coisa A moto Agora... Deixa eu fechar a viseira, galera Tô fechando a viseira Fechando a viseira Fechei a viseira É isso aí Pessoal Pessoal, não esquece Aqui no canal Nós temos as nossas rifas, tá? Tô colocando o link aqui embaixo Você pode participar com a gente Adquirindo o seu número Né? Participa aí Apoie o canal do Manezinho Se você ganhar Eu vou entrar em contato Tudo é feito pela Loteria Federal Então você vai gostar Os prêmios são excelentes E dia 2 de setembro agora Eu vou sortear a bota Independentemente se eu vendi Os números ou não Tá bom, pessoal? Vai ser o sorteio Então dá tempo ainda De você participar Beleza? Agora, voltando 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 Tô aqui na Tiger Né? Deixa eu Ó Nem tô dando mão, pessoal Tô levemente no acelerador Acelerando Sem acelerar de uma vez, ó O carro ali da frente Ele é um empecilho pra mim Eu não posso acelerar Se não eu fudo na Na traseira dele Deixa eu Eu ver se eu consigo passar por ele Ah, não, não adianta Eu vou esperar ele Olha, ele tá dando certo E eu vou passar Agora eu vou acelerar Ó, eu dei mão Olha só que cara Ah, meu Deus do céu Viu? Decide, meu amigo Ó, troquei de marcha Só usando o chip, né? A segurança que você tem Andando nessas motos aqui É fenomenal, pessoal Fenomenal Você anda com toda a segurança Uma estabilidade, galera Você não faz ideia É isso aí Vamos pegar a pista, né? Deixa eu entrar ali Já dá certo Aí, tá dando certo É bonitinho Como diz o figurino Vamos entrar aqui É isso aí E outra coisa, pessoal Você vai comprar uma moto dessa aqui Não esquece de fazer o seguro, tá? E aí você procura Chase Corretora de Seguros Que a Chase Ela tá com a gente Há mais de dois anos Aqui no canal Indo pra três anos Muita gente já fez seguro de moto Com a Chase Uma empresa super Conceituada no mercado Né? Ela vai captar no mercado Pra você A melhor seguradora De acordo com o teu perfil Pra você pagar pouco E vai ter todas as vantagens De um seguro Viu, galera? Todas Procura a Chase aí Manda um WhatsApp pra eles Sem compromisso Se eles fazem o orçamento Te manda aí de volta Tá bom? É isso aí, galera Então se você quer fazer Segundo carro, moto ou bike Procura a Chase Agora, voltando Voltando, voltando Ó, tô em quinta Eu vou reduzir usando o Quick Shift Ó Ó Ó Ó lá Quarta Vou pôr terceira Terceira, tá vendo? É isso aí, galera É isso aí A moto é top O que eu acho impressionante É essa suspensão Ó Ah, Tiger 900 Pra essa suspensão A 660 também Eu adorei a suspensão da 660 Mas essa moto aqui É um pouco mais alta, né? Você sente Uma suspensão macia Lógico, você vê que eu faço aquela Você passa pela lombada Você tem a elevação E a volta, né? Da lombada Mas o impacto que você tem Não é Acaba não existindo É absorvido pela suspensão Ó Tô vendo, filho O cara não passa Não faz Tô olhando no retrovisor aqui O cara não quis me passar Beleza Não tem problema Pessoal Parece Você olha pra moto Você fala Nossa, é uma moto imponente Será que eu dou conta de dirigir? Super Tranquilo Viu, galera? Essa moto é muito boa Você vai se sentir Pilotando uma moto Dessa aqui Como se você estivesse andando Com uma bicicleta De tão simples Que é andar com a moto E ela te dá muita segurança Nas manobras, né? Muita segurança E esse painel da moto É show, hein, galera? É show Essa chavinha Que tá aqui, ó Não sei se vocês estão vendo Tá vendo? É porque essa moto É de teste ride E ela já tá No período de revisão Então o painel Tá indicando Que ela tem que entrar Na revisão Era por isso, tá? Olha Sensação de ser jogado Pra trás, galera Você quer puxar mesmo? Eu adoro isso É isso aí Douglas andou na moto Agora há pouco, né? Você viu? Logo no começo do vídeo Vocês conheceram o Douglas aí Ele tá tentando ver Qual moto que ele vai ficar Se é na 660 Ou na 900 Se ele andou nessa moto aqui E ele tiver bala na agulha Ele vai comprar essa moto Com certeza Porque A moto é top, pessoal Só tem piloto automático também, tá? Piloto automático Olha o carro atrás O boi incesto Tá no foot shift, ó Uh, trem 2 Ai, ai, ai É muito legal, galera Você já imaginou Você viajando Com uma moto dessa? Cortando o braço Cortando o braço O tanque Se eu não me engano Quanto que é esse tanque? É 17 litros? 17.2 litros? Ou 20? Eu não sei, pessoal Vou pôr aqui embaixo, tá? O tanque da moto De quantos litros que é? Tá bom? Essa aqui é uma GT Pro Essa aqui é uma GT Pro Uma Tiger 900 GT Pro Não lembra o carro Mas deve ser 20 litros Viu, pessoal? Eu pus aí embaixo, né? Sem ver E é isso, ó Gostoso de andar de moto Reciclando Os meus testes ride Aqui no canal Mesmo que eu já tenha feito O test ride nessa moto Outras vezes Pra ir reforçando, né? A GT Pro que eu andei Da última vez Era branca Essa aqui é azul Olha que cor bonita, galera Hã? Fala a verdade Bonito, né? A cor é muito bonita É isso aí Vamos que vamos, turma Olha só Mas você se sente tão alto Nessas motos Parece que o resto é Tudo Sabe? Tudo fica inferior, né? Eu tava vindo Antes de pegar essa moto Pra test ride O Nogras tava com ela Fazendo test ride Como ele não tinha voltado Eu tava saindo com a 1200 A 1200 Da Triumph Aí, assim que eu tava Eu tava montando na 1200 Pra fazer as explicações Lá com o Miguel O Nogras chegou com a 900 Eu falei Ah, não, ô Miguel Posso trocar? Eu quero ir na 900, Miguel Aí, não Claro, Manuel Por quê? Porque, pessoal A 900 É uma moto Que é o meu objetivo O meu objetivo Manuel, você falou que era a 660 Esses dias Eu falei mesmo Mas eu falei que eu Se fosse pra mim começar Eu ia começar com a 660 Pra curtir E ter Todo esse desempenho Que a 660 oferece Que eu já falei no meu canal E depois fazer um trampolim Pra 900 Aí eu E aquietar o fácil O manezinho E aquietar o fácil Mas A Tiger 900 GT Pro A Rally X Provavelmente a Rally X É a moto que eu vou Escolher Futuramente Pro canal Né? Se Deus me abençoar Futuramente Eu vou ter uma Rally X Uma 900 Beleza, pessoal? E é isso Tá? Mas Eu cogitei mesmo De pegar a 660 Até que o meu sonho Se realize lá na 900 Aqui na 900 Eu ia curtir demais A 660 Porque A moto tem muita Muita entrega, pessoal A 660 Ela é uma crossover, né? Então ela Mescla um pouco Um pouco Dos estilos Das outras motos E é uma moto esportiva Uma moto confortável Agora A 900 É É o sonho, pessoal É o sonho, né? Tá lógico Tem a 1200 também Mas eu acho que 1200 Pra mim Seria demais Pra mim Que tenha Essa pegada Muito Muito street Minha pegada É mais street Então eu acho Que essa aqui Daria de bom tamanho Pra mim fazer Tudo que eu preciso Tanto na cidade Como nas viagens Essa aqui é me atender Eu Acabo Sendo privilegiado Sabe? Porque eu não Tô com a pressa Que eu teria Se eu tivesse Buscando Vamos supor Que eu não tivesse moto Se eu quisesse ter uma moto Provavelmente Eu ia estar mais Mais ansioso Pra buscar a moto Pra ter a moto Mas como eu tenho a Harley A minha Brita E eu curto Andar com a Brita Eu gosto de andar com ela Amanhã eu vou fazer Uma pequena viagem com a Brita Né? Eu curto demais Aquela moto Então a minha pressa De ter uma 900 Ela pode esperar Você tá entendendo? Então se eu for fazer Negócio na minha Harley Na minha Iron Eu posso vender a moto Com calma Sem pressa Não preciso desesperar Eu vou vender Pro valor que eu quero Não vou baixar Fazer loucura Entendeu? E é isso Então eu não tô com pressa Então é isso aí Eu dei o meu pequeno testemunho Pra dizer pra vocês O seguinte recado Eu tenho interesse Numa 900 Dado como Essa moto é boa Pessoal Ela é muito boa Por isso Eu tô dizendo Estou dando esse Pequeno testemunho Pra vocês aí Entendeu? A moto é boa demais A única coisa Dessa moto aqui Que me preocupa É que ela é muito Visada pra roubo Essa moto aqui Essa moto é Mas tirando isso Não tem problema Por isso que é bom ter seguro E é por isso que eu falei Da Chase e tudo mais Eu se eu comprar uma moto dessa Eu tô tranquilo Porque a Chase vai cuidar De tudo pra mim Vou ter meu seguro E não vai ter problema nenhum Problema nenhum, galera Beleza? É isso aí Estamos voltando aqui Pra Triumph Fizemos um rolezinho Com a Tiger 900 Matei a saudade Eu não sei não Acho que vou pedir pra loja Deixar ficar uns Os finais de semana Com essa moto aqui Pra fazer umas tomadas Viu, galera? Porque a moto é muito boa É muito boa mesmo Pena que as motos Hoje em dia Tá tudo muito caro, né? Podia ser mais barato, né, pessoal? Pra a gente poder realizar Nossos sonhos, né? Podia, né, pessoal? É isso aí Ó, tô chegando então aqui A Triumph Tá aqui, né? Num conglomerado, né? De concessionárias, pessoal Tem a Jaguar Tem a Audi Tem a Land Rover Tem a BMW ali embaixo Ó, a galera, ó Pessoal que curte moto Vem tudo pra cá, pessoal É gostoso você fazer Esse contato com as pessoas, né? É super legal Deixa eu pôr a moto ali dentro E aí a gente já encerra o vídeo Pessoal do nosso pequeno passeio É isso aí, galera Estamos chegando aqui na Triumph Vou deixar a moto aqui Ó Desliguei a corrente Baixei o pezinho Agora deixa em primeira, tá? Desliguei a A energia da moto Vou sair Vou mostrar pra vocês a moto Deixa eu travar ela Aí Ó que moto bonita, galera Beleza? Então, ó Os dados da Triumph Eu coloquei no começo do vídeo Também tô colocando aqui agora Pra vocês verem Essa aqui é a Tiger 900 A cor linda, né? Azul Você vê, ó Feio, duplo, dianteiro ABS, né? Da Brembo, pessoal A melhor Eu acredito, né? Eu acredito que posso estar falando besteira Mas A Brembo é uma das melhores marcas Que tem pra freio Beleza? Aí, ó Ó como é que ela é bonita É imponente demais, né? Tá vendo esse joguinho aqui, ó? Isso aqui A Triumph Os engenheiros fez isso Sabe pra quê? Porque a hora que você coloca O bagageiro aqui Isso aqui Com o vorte de vento Não deixa a moto Desestabilizar Isso aqui é o controle De estabilização da moto Ou seja Você não vai estimar a moto, tá? O que fazia muito Essas motos estimar Era isso aqui ser muito fixo Aí o vorte do vento Balançava a traseira Agora aqui não, ó Isso aqui É comprovado Viu, pessoal Que eu falei, tá? Inclusive existe matéria Falando sobre isso Você acha lá no site Da Triumph também Aí, ó Tá vendo, ó Que moto bonita Beleza? Então, ó Vamos ficando por aqui, turma Até o próximo vídeo Fui! Fechou! 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 Fechou!